Vai treinar essas cachorrinhas pra passear com você, Leste? Leve pra fora, Leste! Eu te conheço, viu, Leste? Que que cê quer? Cê quer sair? Olha como é que eu te conheço. Cê quer passear, né? É passear que cê quer? Ah, não. E os titinho, filha? Pra lá, Leste, pra lá, Leste. Vai. Aí, ó, aí, ó. Vem isso tudo aqui. Oh, meu Deus do céu. Que gachinho, meu Deus? Que que foi, filha? Ih, bicho, bicho. Ela aí quer brincar com o gato. Eu tô aqui, bicho, bicho do." Eu tô aqui. E aí, ó. E aí, ó A merida.